Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Assassin's Creed Valhalla. Eu sou o Patife e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a guerra, a raid, o ataque a fortalezas, o viking, mano. Dedo no machado e gritaria. Esse é o bagulho, certo? E a gente tava atacando um castelo, fiquem tranquilos, não vai ter spoilers, tá? Mas eu acho que vocês vão curtir. Bom, beleza. De frente do último vídeo, que eu fiz tudo furtivamente, a batalha, como eu falei, a gritaria. É machadada, é porrada. E a base principal dessa guerra é o ariete. Como a gente tá atacando, a gente tem que derrubar as defesas do adversário. Então, por isso que eu colei no ariete. Mas os nossos soldados do ariete, eles são os alvos dos arqueiros, das defesas da base. Então, o nosso trabalho nessa guerra é fazer um pouco de tudo, né? A gente precisa ajudar nossos soldados que estão lutando ali em campo. Então, matar alguns soldados. Por isso que vocês estão vendo essa minha habilidade aí de arremessar machados. Eu distribuindo machado pra ajudar meus exércitos a avançarem. Então, eu tava tentando matar o máximo de soldados que eu conseguia. Além disso, eu tenho que quebrar as defesas deles, dos adversários. Mano, é muito sangue, é muita machadada. Cê é louco! E além disso, a gente tem que ajudar, então, a destruir as defesas, né? Os arqueiros que vão atacar. Esse é o primeiro dos portões que a gente tinha que derrubar. Então, mano, mandei machadada no amigo, velho. Caralho, não tinha visto na hora que eu fiz, não. Cê é louco! Enfim, e aí tava lá eu fazendo a limpa, mandando a flechada e tentando, tipo, atrapalhar o máximo possível os arqueiros deles. A gente venceu essa parte da batalha, derrubamos o portão e aí a gente já tinha que ir pro outro portão. Nessa hora, eu gosto de ir pro Ariete. Porque, assim, se eu não tiver no Ariete, eles vão conseguir fazer o que eles têm que fazer. Mas quando eu tô no Ariete, onde eu tô, você agiliza aquele processo, entendeu? Então, eu levava o Ariete até a porta deles, pra eles ficarem ali, tancando os arqueiros, chamando atenção. E aí eu dava essa primeira paulada, tá vendo? Mas, ó, eu já tô vermelho, porque os caras já estavam mirando flecha na gente, derrubando óleo, tá vendo? Então, tinha que distribuir, eu tinha que me achar. Ah, então eu já comecei a ativar as armadilhas do lugar, pra atrapalhar os adversários, né? E não deixar arqueiro não, porque tem arqueiro aí pegando fogo e tal. Tava tentando mandar flechada neles, porque eles estavam atrapalhando, mas ainda tem a batalha de chão. Então, você, como líder desse exército viking, né? Dessa tropa viking, você precisa saber distribuir a sua atenção corretamente. Eu tava errando muita flechada, vocês vão perceber que eu tava com dificuldade. É porque eu tô jogando, ao mesmo tempo, outro jogo de... Que tem arco e flecha. E tá, ó, uma cabeça voando, isso aí é louco. E tá foda, tá foda. Era muito diferente as mecânicas, tá ligado? Então, eu dei uma canseira nos caras no chão, pro meu exército ter vantagem, pelo menos, né? Então, eu decidi dar uma limpada. E aí, depois que eu dei essa limpada, eu foquei em pegar os arqueiros, tá ligado? Porque eles estavam realmente causando um problema. É aquilo, os arqueiros são fáceis de matar, mas eles... Se você não mata eles logo, eles causam grandes problemas, né? Então, eu fiz a limpa que eu consegui. Tentei distribuir flechada. Como vocês podem ver, tem bastante do elemento de RPG, né? Númerozinho saindo e tal. Mas, além de tudo, a porrada ainda é muito efetiva. Então, não é lento, né? É tudo muito rápido. Você dá, tipo, três sequências no maluco, ele tá morto e tudo mais. A gente tá num early game mais avançado aí, né? Nessa altura. Então, a gente já tem uma variedade de armas, de ataques e tudo mais. Mas é o suficiente pra gente já ver a versatilidade do game que tá presente em todos os outros games, né? Então, tem maluco que eu dou uma boa flechada e quase levo numa só. Tem maluco que você tem que dar várias. Mas, enfim. Depois que eu dou uma aliviada, aí é a hora da gente voltar pro ariete, né? Tentar dar uma... Aí, ó. Flechada especial. Quando o maluco já tá nas últimas. Brabo, né? Enfim, vocês veem que eu mesmo não ajudei no ariete. Eu podia ter ficado ali agilizado esse processo. Mas os meus soldados fizeram a parte deles. Então, de novo. Pra chegar até o portão. Eu, logo de cara, eu pegava o ariete e me jogava pra cima. Assim, eu já garantia um posicionamento estratégico. E uma distração pra eles. Porque os adversários, os inimigos precisavam focar no ariete. Ali na direita, ó. Surgiu dois miniboss. Tão vendo? Isso vai ser interessante também. Vocês vão ver o porquê. Colamos o ariete. Badulak na porta. E os caras já começaram a chover fogo. E aí, vem os miniboss. Que aí é uma preocupação maior. Porque esses caras vão matar muitas tropas minhas. Então, eu tentava, tipo, ajudar em todos os lados. Mas eu tinha um problema muito grave. Que era esse maluco mais porradeiro aí pra enfrentar. E aí, a hora que eu começo a usar um pouco mais das minhas habilidades. Eu acho que vocês vão curtir, né? Porque uma das habilidades é essa. De ela cravar o machado e dar um bicudão. E quando o maluco tá estunado, você consegue dar um ataque finalizador. Que foi um pisão na cabeça. E aí, eu já fui pro outro miniboss. Já cheguei estompando, pisando na cabeça, moleque. Olha o nível da porrada, mano. Mortaço, certo? E aí, falei, mano. Vou dar mais uma ajudada aqui na parte inferior. Vou dar mais um grau aqui pra deixar meus soldados tranquilos e preparados pra ruxar no portão quando ele cair. Além do que, os inimigos vêm me bater também. Vêm tentar me pegar distraído. Mano, olha que da hora. E aí, a limpa tá feita. Olha o maluco, as flechas nas costas. Muito da hora, né, mano? O jogo tá muito bonito, velho. Tá muito bonito, sério. Me impressionou um pouco, porque na hora que eu joguei por ser streaming, tava um pouco inferior a qualidade, mas a gravação ficou muito boa. Comecei a continuar tentando quebrar os arqueiros, né? Sempre tentando facilitar a vida do meu ariete. Eu tô falando muito ariete. Se eu estiver errado, me desculpem. Mas, enfim. Então, eu continuei dando aquela forçada ali nos arietes. Ajudada, né? Então, eu consegui subir aí e vi que os arqueiros estavam todos num cantinho ali, ó. Vocês vão perceber. Foi nessa a batalha? Acho que foi nessa. Talvez, talvez sim. Ali, ó. Tá vendo, ó? Olha os arqueiros ali, ó. Tudo no cantinho, ó. Tudo acovardado. Tudo acovardado. Aí, vi ali que tinha um explosivinho e já distribuí dano nos malucos. Eles começaram a entrar em pânico. Eu já tinha destruído as bombas no caminho ali. Eu devia ter calculado melhor o uso das armadilhas. Mas, tudo bem. Consegui dar uma canseira mesmo dali. Eu tinha high ground, né? Então, foi necessário pra atrapalhar. E aí, era isso. E aí, eu usei uma habilidade do arco pra derrotar os últimos. Né, senhores? Faltava só essa etapa do portão. Como eu falei, agora vem um pouco de spoiler. Então, eu vou parar por aqui. Mas, eu queria agradecer vocês. Espero que tenham gostado da cobertura que eu fiz do Assassin's Creed Valhalla. Tem muito criador de conteúdo que teve acesso ao game também. Então, eu creio que vocês vão ter acesso a muito mais informação. Coisas que vão ajudar vocês a decidir na hora de pegar ou não o jogo. Quem gostou do Origins e do Odyssey, eu acredito que vão gostar do Valhalla. Mas, o ponto mais importante é que tem pessoas que eu acho que não gostaram do Origins. E do Odyssey, que vão gostar do Valhalla. Então, eu acho que no final das contas, o ponto principal é esse. Entendeu? É um game que tá, mano, que eu me diverti demais. E eu espero que vocês curtam também. E é isso aí. Muito obrigado a vocês. Muito obrigado, Ubisoft. Tamo junto. Não esquece de ativar o sininho pra não perder o resto do conteúdo. Teve bastante coisa de Valhalla e de Watch Dogs. Um beijo. Tamo junto. É nóis. E tchau.